Estou sem direção Sem estação pra parar Mar de solidão O coração apagar Saio andando sozinho Pensando te encontrar Em algum lugar Vem à noite O meu quarto é escuro Nem a lua pode Eu caminho numa estrada sem rumo Estrelas vão poder me guiar E as estrelas são você Só você Só você Vai Eu sempre amei demais Só você Devolve a minha paz Estou Estou caminhando sobre mim Tentando Tentando te encontrar Canta pra mim Em algum lugar Então me diz Me diz Porto seguro No teu céu No teu mar Viver tudo outra vez Não deixa Não deixa naufragar Nosso amor Tão bonito Tentando te encontrar Eu só quero te amar Eu quero ouvir Pode ser mais alto Pode ser mais alto Te amar Lindo Te amar Te amar Esse é o meu amor Esse é meu Esse é o meu bragarminho E no corcinho Esse é o meu bragarminho Essa galera chicanudos A mais aceitada do Brasil E cada um grito